Gente, eu tô assustada com o meu consumo de chimarrão ultimamente lá em casa. De manhã cedo é uma delícia, né? Acorda cedo, toma um cafezinho e já prepara o chimarrão. E eu passo a manhã toda trabalhando, tô em casa agora trabalhando e aí preparo e tomo chimarrão a manhã toda. É bom que já hidrata, esquenta, né? Porque pra mim quando eu tomo chimarrão de manhã cedo me esquenta. Pelo menos nesse período agora, que tá mais fresquinho de manhã, é muito bom. E aí, Verdelândia tá sempre do lado do meu computador. Semana eu vou postar as fotos, tá? Que eu fico trabalhando ali e com o chimarrão da Verdelândia. Você também faz isso? Se for Verdelândia, vai te dar mais disposição, energia. Você pode até emagrecer, porque dependendo qual erva você escolher da Verdelândia, não tem açúcar. Show, né? O pessoal da Verdelândia sempre pensando em você, no seu bem-estar. E aí a tarde que vem aquele calor, principalmente no fim de semana, dá-lhe tererê pra família toda. Verdelândia é bom, é qualidade? Eu conheço, eu garanto pra você. E o Brasil importou 50% mais de fertilizantes nesses dois primeiros meses de 2020. Vamos ver o que isso significa. Os primeiros dois meses de 2021 demonstraram que a comercialização de fertilizantes seguirá a tendência iniciada no ano passado, com os produtores recorrendo às compras antecipadas para garantir as suas necessidades no campo. Em janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil importou um total de 5,7 milhões de toneladas, 50,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Todo domingo eu falo aqui no Tarouba Rural da importância de você ter produtos de qualidade aí na sua propriedade. E um deles é a Diviaves, divisórias para avicultura e suinocultura. Os produtos atendem a produção de frangos de corte, cria e recria de galinhas e avicultura de postura. E na suinocultura, para creche de suínos. Os produtos são em PVC de alta qualidade, com grande durabilidade e resistência, sendo de fácil limpeza e prático para o manejo. Proporcionam bem-estar animal. E também a Diviaves trabalha com tubos de carregamento com emenda exclusiva Diviaves e separadores de frango para pesagem. Conheça mais os produtos da Diviaves no site www.diviaves.com.br ou então nas redes sociais. A rouba do boi fechou a semana em Cascavel a R$ 295,00. Em Moarama e em Paranavaí, R$ 300,00. O quilo do porco em Campo Mourão e em Laranjeiras do Sul, R$ 5,20. Em Pato Branco, R$ 4,80. O frango em Cascavel, R$ 4,29. R$ 4,70 em Jacarezinho e R$ 4,63 em Moarama. É hora de reportagem especial aqui no Taroba Rural. Você pensa que camarão é coisa só do litoral? Não. Tem camarão de água doce no oeste do estado do Paraná. Eu fui conferir como é essa produção e a gente conta agora. Eles são bonitos e exóticos. Para quem aprecia um bom prato à base de camarão, chega a dar água na boca só de olhar um desses. O projeto no oeste do estado começou neste laboratório que fica em Maripá. É da Universidade Federal do Paraná e tem parceria e apoio de municípios da região. É aqui que também é desenvolvido o curso de extensão de carcinicultura de água doce, que é a técnica de criação de camarões em viveiros. O Eduardo é o professor responsável pelo projeto. A gente trabalha aqui muito com a parte de pesquisa, com duas espécies de camarão de água doce e mais uma espécie de camarão marinho. E esses projetos de pesquisa, eles atendem principalmente alunos de graduação em engenharia de agricultura, mestrado em agricultura e desenvolvimento sustentável e doutorado em zoologia. A parte de ensino, a gente usa todo o laboratório. Infelizmente, agora com a pandemia, o acesso está restrito. Mas, normalmente, os alunos vêm para o laboratório, aprendem toda a parte de reprodução, produção de larva, preparação de rações, análise de qualidade de água, uma série de coisas que a gente faz aqui. E a parte de extensão, que é a parte mais voltada para o produtor rural, a gente dá um auxílio para o produtor, dá toda a instrução de preparação de viveiro, manejo. E a gente, para os produtores que estão integrados ao nosso projeto de extensão, a gente fornece a pós-largo, que é a forma jovem do camarão, e dá o acompanhamento do cultivo. As propriedades que hoje tem camarão no oeste do estado são em caráter experimental. O Edmilson Zabotti é um dos produtores do município de Palotina que aceitou o desafio. Dos 12 tanques que cria tilápias, um tem camarão consorciado com o peixe. Segundo Zabotti, os resultados têm sido surpreendentes por vários fatores. Tem mais de seis anos que nós estamos trabalhando assim. Inicialmente, a nível de pesquisa pela universidade, já há três anos trabalhando comercialmente já com esse produto, produzindo para comercializar, e com um grande objetivo financeiro, mas principalmente também pela vantagem que o camarão traz para nós em termos de qualidade da água para a tilápia. Ou seja, ele ajuda a filtrar toda essa água que nós temos aqui, mudando ou evitando que a gente utilize de equipamentos movidos por energia elétrica, fazendo um trabalho praticamente de graça. E ele consumindo a própria ração, o resto da ração que o peixe consome. Ou seja, aquela ração que a tilápia acabou não aproveitando é o alimento dele. Então, ele acaba saindo para nós a custo zero e trazendo os benefícios na produção da tilápia ao final do lote, ao final da despesca. O camarão, nós trabalhamos com ele, alojamos ele no período de setembro e retiramos ele em maio, o início ao final de maio, dependendo de como é que está o clima, as previsões de frio. E esse camarão, ele é tirado normalmente junto com a tilápia. Ele é colocado no tanque 30 dias antes do que a tilápia é alojada, para que ele ganhe peso e ele possa depois se defender com os predadores. E ele acompanha o crescimento da tilápia. Só que ele tem hoje, se for no monocultivo, somente ele, com seis meses você consegue já tirar. Na tilápia, a gente tem que levar o ciclo da tilápia, que vai entre de seis a oito meses nesse período. Então, nesse período, a gente faz a despesca da tilápia e faz a despesca do camarão. Obviamente, também, se você quiser tirar antes, usando a tarrafa para você ir fazendo um consumo diário ou semanal para o teu consumo particular, também é possível, sem problema nenhum. Nesta outra propriedade, também em Palotina, a família Pinheiro tem um sistema de criação diferente. Os camarões estão sozinhos em dois tanques. Internacionalmente, a produtividade do camarão de água doce, ele está em torno de duas toneladas e meia, ou seja, 2.500 quilos por hectare de lâmina d'água. E nós estamos próximo dessa quantidade aqui nessa região, principalmente na época de verão. nós temos tido resultados muito bons com ele sozinho, ele em monocultivo. Toda a produção que nós temos feito nesses últimos tempos tem sido vendido para restaurantes na região, porque ainda é uma quantidade pequena. Tudo que tem sido produzido tem sido vendido. Então, é um produto de qualidade excepcional. Ao que tudo indica, o Oeste do Paraná poderá se tornar, em breve, referência na criação de camarões de água doce. Sirlei, quando esse professor, o Eduardo Balester, veio para Palotina, ele trouxe essa ideia. Nós duvidamos na época. Mas ele começou a apresentar números e informações que a gente acreditou nele e fomos buscar parceria com a Universidade Federal. E aí nós começamos o processo. Hoje, Sirlei, você tem uma ideia? Nós já levamos esse camarão para várias regiões do estado do Paraná, a nível de restaurante. O produto é de extrema qualidade, porque ele é criado com água controlada, com qualidade de água controlada. Nós trabalhamos com ele só na ração, praticamente. Ele é criado só na ração. Então, ele tem qualidade na carne dele. A carne dele é diferente, muito diferente, de um camarão do mar. Por quê? Ele tem uma qualidade de uma carne mais tenra, mais firme. E hoje, um camarão que vem do mar, a gente não sabe quantos dias ele ficou num navio de pesca, lá, estocado, até vir para a área comercial. E outra ideia que a gente tem, Sirlei, outro grande sonho, é que essa atividade é uma atividade que pode ser desenvolvida por uma pequena propriedade rural e que é o sonho para que a gente possa fazer com que os nossos filhos, os nossos netos permaneçam na atividade rural, permaneçam no campo, porque aqui é uma fonte de renda que muitas vezes é muito maior do que um profissional que se formou numa academia e que está procurando um emprego hoje na cidade. E ele tem condições de agregar valor de uma área pequena, trabalhando ou com camarão consorciado com tilápia ou exclusivamente o camarão. Com certeza absoluta, vai ser uma grande sacada aí para as futuras gerações, desde que eles comprem a ideia e que a gente continue com a universidade dando esse suporte para nós nas áreas técnicas. Tem campanha nova na HR Pisos em Guarapuava. indicou, fechou, ganhou. É isso mesmo, é assim que funciona. Que tal indicar um amigo e sair ganhando, hein? Se a pessoa indicada fechar a compra, você já estará concorrendo a mil reais em produtos da HR Pisos. Quanto mais indicação, mais chance você tem de ganhar. A pessoa indicada, no ato da compra, precisa comunicar na loja e se identificar para que você possa estar concorrendo ao sorteio. Basta indicar e cruzar os dedos. Boa sorte, tá bom? O telefone da HR Pisos está aqui no vídeo para você também entrar em contato com eles e fazer um excelente negócio. www.hrpisos.com.br também nas redes sociais. Você pode comprar pela internet. E esse telefone está aqui também, 42 3035 3500. Tem WhatsApp. Manda WhatsApp para a equipe da HR e você vai fazer um excelente negócio. Para você saber, eu já pedi para aumentar o tempo do nosso programa. Não dá para eu falar tudo o que eu quero nem tudo o que eu preciso. Mas hoje é o tempo que a gente tem. Então, vou me adequar aqui, tá bom? Tem muito abraço chegando. Alguns deles vou falar agora. O Jailson, do município de Paula Freitas, é perto de União da Vitória, ali no sul do estado do Paraná, né? Bom dia para você, Jailson. O Adir, de Nova Santa Rosa, também está com a gente. O Cláudio Fernandes, de Peabiru, também no Taroba Rural. José, de Campo Mourão, pessoal ali da região noroeste. O Márcio e a Marisa Gubiani, são de Toledo, acompanhando o nosso programa. A Loreny Mumbaque, de Toledo, mandou as fotos das flores delas, né? Uma mais linda que a outra. Obrigada, Loreny, pelo seu carinho. A Angélica, de Realiza, região sudoeste do Paraná, também ligadinha no Taroba Rural. O Orlando, de Foz, do Iguaçu, enviou um vídeo. Vamos ver. Isso é um pé de pronóis. É bom de comer a folha, e a flor. Eu gostaria de saber se dá fruto e se o fruto é bom de comer. Olha que coisa mais linda. Quantas abelhinhas tem colhendo as néctas das flores. Dá uma olhada, que coisa linda. Orlando, essa planta é hora pronóbis. Eu faço a menor ideia se isso aí dá fruto. Eu nunca ouvi falar. Eu acho que não, tá? Acho que não. Mas vamos checar. Essa é a informação, tá bom? Mais recado, o Edio fala do Brás Madeira, diz que não perde um programa. Adora o Taroba Rural. Mais fotografia. Gente, a Claudiana, é mais conhecida como a Baiana, mora em Francisco Beltrão. Mandou essas fotos aí, ó. Também. O pessoal riu esses dias que eu falei que as fotos são lazarenta. É lazarenta de bom, gente. É, porque olha aí que delícia de manhã cedo você vê um negócio desse. Dá vontade de lamber a televisão, né? Esses salgados que ela faz, enroladinho. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boas vendas, tá? Mais um recadinho. Bom dia, você sabe que pé de romã pode ser podado? Um marciano de um moarama, sei não, faz a menor ideia se o pé de romã pode ser podado. Vou buscar essa informação também e a gente traz em breve aqui no programa, tá bom? Veja como é que você faz para participar aqui do Tarouba Rural. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br Cirlei Benetti. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Tarouba Rural. Por mim, eu passava a manhã toda aqui ainda conversando com vocês, trazendo notícias sobre o agronegócio, mas o Osniore já está chegando com o programa recheado de ofertas de veículos também para você fazer um bom negócio. Então, continue na companhia na TV Tarouba. Um abraço a todos, uma excelente semana e até domingo que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto